Do ministro Flávio Dino, a vaga no Supremo Tribunal Federal, agora o presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, quer que Dino, que foi indicado ao Supremo, e Paulo Gonê, o indicado pelo presidente Lula, a Procuradoria Geral da República, que a sabatina dos dois aconteça não só no mesmo dia, mas na mesma hora, de forma simultânea. Natália Pazzi, vamos voltar a falar com a Natália, que vai tentar explicar como isso aconteceria. Eu não me lembro, Natália, dos meus tempos de Bandinhos TV, de acompanhar uma sabatina dupla, simultânea, para dois cargos diferentes, são indicações que foram feitas ao mesmo tempo, mas são dois cargos diferentes, do judiciário, ok, mas enfim, seria também uma estratégia? Conta aí, Nath. Oi, Pathy, bom dia novamente a você e para quem segue nos acompanhando. A gente não lembra até porque nunca aconteceu isso, essa sabatina simultânea para dois cargos diferentes, para duas casas diferentes, essa sabatina simultânea nunca aconteceu na história da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Um precedente muito, entre aspas, que aconteceu foi no mês passado, em que a CCJ sabatinou três indicados para o Superior Tribunal de Justiça ao mesmo tempo, mas foram três indicados para a mesma casa, para o STJ, mas mesmo assim, Davi Alcolumbre, que é senador, presidente da CCJ, ele vem utilizando essa sabatina do mês passado para o STJ como um exemplo de que deu certo e que pode sim ser repetido esse modelo na sabatina que está prevista para o dia 13 de dezembro de Flavio Dino para o STF e de Paulo Gonê para a PGR. Mas o martelo ainda não está batido. Ele começou a jogar aí essa possibilidade nos últimos dias nos corredores do Senado e ouviu da oposição o seguinte, olha, como assim Alcolumbre? Como que você quer fazer isso? Não existe histórico para isso? Nunca foi feito esse tipo de procedimento na CCJ? Ele até respondeu rindo, dizendo que gosta de inovar, de fazer coisas novas no Congresso Nacional e vem aí estudando essa possibilidade de fazer essa sabatina simultânea. Mas sim, é também uma estratégia, viu Patrícia? Para quê? Para tentar ali blindar, amortecer um pouco as críticas, os ataques que a gente já sabe que Flavio Dino deverá sofrer por parte dos senadores de oposição, principalmente da ala mais bolsonarista na CCJ, porque Paulo Gonê é visto, bem visto no Congresso Nacional. Ele que é católico, é mais ligado ao conservadorismo em comparação com Flavio Dino, vem sendo recebido muito bem por senadores da oposição que comemoraram, inclusive, a indicação do presidente Lula do nome de Paulo Gonê para a PGR. Então, a estratégia de Davi Alcolumbre seria de utilizar o Paulo Gonê ali para tentar amortecer as críticas a Flavio Dino. A oposição não está gostando muito dessa história, viu? Os senadores, eles defendem que querem ter uma sabatina apenas para Flavio Dino, de horas e horas, para que ele fique respondendo por muito tempo as perguntas dos parlamentares. Se de fato essa sabatina simultânea acontecer, se concretizar, qual que é a ideia de Alcolumbre? Fazer perguntas em blocos. Várias perguntas seriam feitas aos dois e depois elas seriam respondidas, o que daria ali um espaço de tempo também entre essas críticas, entre essas perguntas mais combativas, como a gente sabe que, de fato, deve acontecer por parte da oposição. O martelo só deve ser batido na semana que vem, mas vem ganhando força, sim, essa possibilidade, porque por mais que Alcolumbre esteja, claro, ouvindo a oposição, ele apoia o nome de Flavio Dino para o STF. Lembrando, né, Paty, que essas sabatinas, elas tendem a durar muitas horas. A gente já teve ministro, que hoje, de fato, está no Supremo Tribunal Federal, que passou por sabatinas de duração de 11, 12 horas, um dia todo. Por isso que ainda há essa dúvida sobre essa estratégia de Davi Alcolumbre, se de fato existe a possibilidade dela acontecer, mas a articulação está a mil para que essa sabatina simultânea, ela de fato aconteça. Essas duas marcadas para o dia 13 de dezembro, a ver como que a gente vai ter esse encaminhamento final e até lá, claro, toda essa mobilização para conseguir a maior quantidade de votos possíveis, CCJ, que é formada por 27 senadores e a previsão é de que Flavio Dino consiga pelo menos ali 17 votos, ou seja, já é bastante, já é bem mais do que a maioria simples necessária nesse caso. Volto com você. Inclusive, Nath, quando você fala sobre essa possível estratégia para blindar Flavio Dino, eu lia que a oposição se apoiava justamente nessa possibilidade de durante a sabatina pegar em pontos ali em que Dino acabasse ficando mais nervoso, mais exaltado. A gente sabe que ele tem um perfil mais quente quando é ali, quando está sendo apertado ou então quando pegam em pontos mais cruciais ali para o governo, para a sua gestão dentro do Ministério e que a oposição apostava em momentos como esse para aquecer justamente ali a sabatina, tentar de alguma forma fragilizar ele ao longo desse depoimento. Com essa estratégia, daria tempo para ele se acalmar, refrescar, pensar melhor, já que ele também aí nos bastidores tem mudado bastante o tom de conversa, dizendo que agora, provavelmente, levando esse caminho para o judiciário, essas diferenças políticas precisam ser colocadas de lado, né? Exatamente. Inclusive, a gente acompanhou uma coletiva dele nessa semana, no início dessa movimentação em busca de votos, dele dizendo que se de fato, se ele se tornar um ministro do Supremo Tribunal Federal, os ministros, quando assumem a vaga no STF, eles deixam de ter partido político, que eles vestem a toga do magistrado mesmo, do STF, e se tornam totalmente imparciais. Ele vem nesse diálogo já, vem mostrando, claro, todo esse currículo dele, não apenas na política, mas também como juiz federal, foi juiz federal por mais de 10 anos, tem, segundo fontes que a gente conversa no Congresso Nacional, todo esse notório saber jurídico que é necessário para ser indicado e conseguir essa chancela por parte do Senado Federal para assumir a vaga no STF, e vem conversando também com a oposição, não tem como ele garantir apenas os votos da base do governo. Ele, inclusive, essa semana foi questionado também sobre uma possível reunião com o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele disse que não descarta essa possibilidade, que se tiver tempo, se Flávio Bolsonaro quiser de fato conversar, que ele está à disposição. E também lembrou que Eduardo Bolsonaro, que é deputado, foi recebido já neste ano no Ministério da Justiça, foi tratado com muita educação e que o diálogo agora é esse, com muito cuidado, com muita gentileza, para conseguir, claro, angariar esses votos que são necessários também da oposição. A gente até citou antes, né, Pathy, toda a movimentação de Cristiano Zanin, que apesar de ter sido advogado do presidente Lula durante todos esses últimos anos, ser um aliado do presidente Lula, que foi a primeira indicação a essa vaga no Supremo Tribunal Federal, que estava em aberto, recebeu 58 votos. Ou seja, senadores da oposição também chancelaram, também votaram a favor. Então, Flávio Dino faz toda essa movimentação, muda um pouco o discurso, mas a gente sabe que a oposição faz a parte dela e vai, claro, tentar ali tirar um pouquinho ele do sério durante essa sabatina na CCJ. Tá certo, Nath, obrigada pelas informações. Já já a gente volta com mais informações da Capital Federal, que inclusive está um pouco esvaziada, né, da parte do governo, porque a comitiva que foi lá para a COP28 é, de fato, muito grande. Tem o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, além do presidente Lula e outros ministros que estão por lá. E a gente vai falar agora sobre esse assunto aqui no nosso...